E aí, boa sorte, eu não tô pra ver, eu tô gostando de um pai Eu tô aqui, eu sei que joga, eu tô pra casa Eu tô aqui, eu tô com a ideia de que eu não estou com o pai Ah, vem tranquilo, vai Morrendo, morrendo Ah, quer me ir, tranquilo, vai Morrendo, morrendo Ah, quer me ir, tranquilo, vai Correndo, correndo, ai, que é o meu pai, que é o meu pai, correndo, correndo, ai, quem se for desde pequeno, platina, pra não mexer com estranho, platina, se não aprendeu a vida, te ensina, que a vida não se dopre para ensina, ai, que é o meu pai, que é o meu pai, correndo, 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 ai, que é o meu pai, que é o meu pai, correndo, 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 ai, que é o meu pai, que é o meu pai, que é o meu pai, correndo, correndo, ai, que é o meu pai, que é o meu pai, que é o meu pai, o meu pai, correndo, 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 Ele é do tipo que gosta muito de rir o chá, mas não se a bola faz de mal. Me parece é deitado na cama, planejando o outro dia, eu vou fazer umas copoadas. Eu já me parei, eu sei que é gostoso, só pra ver, eu não sei o que faz. A gente não tem que jogar bem os ataques cá, só não inventa de ver o chá do pai. É o que já não vai, vem do chá do pai, vem do chá do pai. Se inscreva no canal.